Nossa guerra é eminente, Russia, e você sabe muito bem disso! Pra mim já estávamos em guerra, você e esses seus brinquedinhos de Ucraina. E não sobrou nada! Oh, mas essa guerra vai se expandir e eu acabarei com todos os seus aliados, principalmente meu arch-nemesis, Irã! Sobre o rei, Estados Unidos, tá cheiroso hoje! Ah, mas o berfume, que tal um pouco de carro aí? Até eu estou estranhando, o que foi que colocaram nesse café? Ah, não é nada, apenas houve eleições no Irã, novo presidente é mais reformista, moderado! Ok, mas eu ainda sou seu enemy! Ah, acho que está mais na hora de deixarmos nossas diferenças para trás! Eu me comprometo em reativar acordo nuclear se você se comprometer em retirar as sanções contra mim! Podemos, é, conversar, talvez? E essas leis de obrigação da hijab? Acho que mulher tem de usar hijab se quiser, não precisa ser algo tal obrigatório, não concorda? What the fuck is going on? Electros do mundo, Ress! Agora a esquerda de partida trabalhista é quem comanda o reino nido! Ih, rapaz, mas é a esquerda porrita mesmo ou a esquerda tipo PT? Ah, I don't know, eu sei que a gente é da esquerda, mas apoiamos algumas privatizações! Ah, tá, então é tipo PT! Eu jurava que a Europa estava caindo para o lado da direita, ela havia vencido em França, não? Olha, planta do estrel, é novo fronte popular agora tomou liderança de França! E muita coisa vai mudar! Ai, mas que inferno! Jesus, que foi, Brasil? Que foi que a França teve que se unir para vencer a eleição e nós aqui não conseguimos nem se reunir para uma reunião do Mercosul! Porque a Argentina está se achando a última bolacha do pacote! Mas a uma hora que Bolívia é novo membro do Mercosul! Mas uma irresponsabilidade que Milena assista a la compra do Mercosul, todos deveríamos estar aqui! Eu nunca me sentarei com os teres, esquerdistas! De que tá falando? Eu sou de derecha! Não veio porque tava muito ocupado se encontrando com o meu ex-presidente! Só falar com o Bolsonaro! Olha, eu aqui de volta, aqui ó! Tô de volta, tá ok? É com o meu ex-presidente! Bolsonaro? É tudo verdade, meu amor? Não, meu ex-presidente! Meu amor? Ai, cabrón, boludo! Boludo, és tu, sumaradero! Te mostravo, te mostravo um boludão aqui pra você! Eu quero ver uma bola, eu quero ver uma boluda! Eu quero ver uma boluda, 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 eu quero ver uma boluda! Eu quero ver uma boluda, 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 eu quero ver uma Quando é... Quando ferra-te... Quando ferra-te... Quando... Quando... Puta que pariu... Quando...